Fala rapaziada, Tim Gomes na voz aí ó, vendo os vídeos aqui no canal ó, aqui ó, maquininha cantando aqui ó, disputando com ele mesmo rapaziada, agora tá de noite aí umas 7 horas Olha lá, falando da muda de bico e o coleira cantando aqui ó, aí ó, e a fêmea rapaziada, onde tá? Dentro do ninho lá rapaziada, não vai dar pra ver hoje, olha o rabinho dela ali ó, aí ó, fêmea aqui dentro, coleira maquininha aqui ó, aí ó Quem gostou já deixa um like, já se inscreveu no canal, se está acompanhando aí meu casal, vive junto rapaziada aí ó, no voador Dentro de casa, estão tomando, a medicação rapaziada ó, tá tomando emolitan gold e ali também emolitan gold Já vermo foguei, os dois, calcifiquei, tá tudo certinho, é que eu não quero reproduzir rapaziada Não tô querendo reproduzir, olha que lindo o coleira Só, porque também tá fora da época aí, é só pra, pra já deixar eles aí no esquema aí, continuar a temporada, entendeu? Aí ó, vai deixando o like, inscrevendo no canal Olha lá, olha o vídeo deles aí ó Olha lá, eles tomando banho rapaziada Uma fêmea de papa capim, com o coleira de gola Olha Hoje tá fazendo São Paulo, é fazer um vídeo pra vocês, mas aí ó, fazendo um aqui dentro de casa pra vocês aí Olha lá, procedimento aí ó Vai deixando um like rapaziada, inscrevendo no canal E é nóis, forte pra dar sorte Aí meu casal, dorme dentro de casa aí ó A fêmea dentro do ninho, olha lá, saiu do ninho rapaziada, a fêmea Olha lá Saiu do ninho pra comer ó Fêmea de papa capim da hora hein Maquininha ali, é isso aí Quem disse que os coleiros não podem viver juntos? Tá vivendo juntos? Quem disse que não podem viver juntos?